Ora viva, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Salão de Jogos. No vídeo de hoje eu vou vos explicar as alterações que chegaram ao World of Warcraft com o pre-patch para a nova expansão da War Within. Já passaram alguns dias desde o lançamento deste pre-patch e com eles chegaram então algumas novidades ao World of Warcraft. Eu vou passar então para o ecrã de gameplay onde vos vou explicar uma das principais alterações que chegaram agora ao jogo. Uma delas então é este novo ecrã de início. Antigamente nós quando clicávamos numa das nossas personagens simplesmente víamos este ecrã foi assim desde o início do World of Warcraft. Mas agora temos finalmente então as Warbands. Com este novo feature temos então destaque para 4 personagens que nós podemos escolher da nossa lista. Podemos trocar também entre estas personagens que têm então o destaque e que são as nossas personagens favoritas. Podemos também no futuro alterar os fundos e tudo isto estará bloqueado através de conquistas que nós vamos fazer no jogo. que nos vão desbloquear novos fundos, nos vão desbloquear animações. Fala-se que podem estar a caminho também alguns pets para nós complementarmos aqui a nossa personagem. O que é engraçado é que nós aqui pela primeira vez conseguimos então dar destaque a 4 personagens no ecrã de início onde podemos então logo ter informações sobre as nossas personagens. Podemos ver a classe e também a spec de cada um deles. Podemos ver as profissões que têm. Neste caso se virem aqui Aisman por exemplo tem Blacksmithing e Mining. Mortis não tem nenhuma profissão. Herbalism e Alchemy para Babinka. Ou seja, nós aqui conseguimos então escolher entre estas 4 personagens e depois claro carregar Enterworld. E então aí sim fazemos o login com esta personagem que escolhemos. Com a chegada dos Warbands uma das coisas que mudou bastante no jogo foi esta acessibilidade entre personagens. Ou seja, hoje em dia é possível partilhar reputação. Antigamente qualquer personagem que nós subíssemos tínhamos que começar do zero. Qualquer uma destas reputações com as Dragon Isles hoje em dia estas reputações são partilhadas. Ou seja, se eu subir 5 personagens, vamos supor essas 5 personagens vão contribuir para este nível em vez de cada uma delas começar do zero. Há muita coisa que fica bloqueada atrás desta reputação como customizações para os mounts e tudo mais que agora então ficam muito mais acessíveis e muito mais fáceis para os jogadores ganharem também. Outra coisa que temos pela primeira vez no jogo é então o Warband Bank que é um banco partilhado entre todas as nossas personagens. Como vocês podem ver, temos várias tabs onde podemos deixar os nossos ítems e depois podemos chegar lá com uma das outras personagens e pegar este item. Isto faz com que seja muito mais fácil. Antigamente já era possível fazer isto através do mail, claro, mas hoje em dia é muito mais fácil e todas as nossas personagens têm acesso a esta tab do Warband Bank e depois há mais tabs que podemos comprar para, claro, dar mais coisas e trocar mais coisas ainda entre as nossas personagens. Com esta atualização, outra coisa que mudou foram então os talents de cada uma das classes. Isto, para quem não joga, eu acredito que seja uma enorme confusão mas a verdade é que as alterações que foram feitas e que já estão disponíveis foram alterações cirúrgicas. A Talent Tree basicamente manteve-se a mesma no seu formato. Ela depois, os spells é que mudaram e houve atualizações para cada uma das classes. Todas elas receberam algumas mudanças. Por isso aconselho-vos, se tiverem interesse e mesmo para saberem mais sobre a classe que vocês jogam ou que gostam mais, etc. O melhor que podem fazer é então ler essas notas do prepatch onde conseguem ver então tudo aquilo que foi alterado. Mas uma das coisas muito interessantes que chegou então foram estes Hero Talents que se vão desbloquear em nível 71. O que é que isto significa? Isto significa que quando sair a nova expansão aquilo que irá mudar provavelmente será então esta Talent Tree aqui. Assim que nós conseguirmos passar então para nível 71 vamos desbloquear uma nova Talent Tree. Como vocês podem ver é muito mais reduzida do que qualquer uma das outras duas que nós tínhamos até aqui. Ou seja, são só 10 níveis também que nós vamos ter para subir em The War Within. O que significa que nestes 10 níveis vamos receber alguns pontos para gastar nesta Tree. Ainda não conseguimos ver quais são os spells que estão aqui escondidos por trás. Eu estou muito, muito, muito curioso. Mas a verdade é que ainda não podemos saber. Assim que eles estiverem disponíveis, claro, cada nível depois irá provavelmente dar um ponto de Talent onde nós vamos poder gastar nesta árvore e cada uma das specs, cada uma das especializações que existem no jogo terão também então, claro, o seu Zero Talent e irão ter novas variedades por assim dizer, assim que sair a expansão. Este conteúdo já está aqui disponível, já aparece aqui, mas na verdade só quando comprarmos a expansão, só quando começarmos a jogar é que vamos saber o que é que está aqui escondido por trás. Outra coisa que também mudou e que eu acho que é uma alteração considerável que foi adicionada no jogo é que com a expansão de Dragonflight foi introduzido então o novo modelo de condução de mounts em que nós temos então estas bolinhas azuis aqui embaixo. Temos várias skills que vocês conseguem ver e que conseguimos usar e que fazem coisas diferentes e que nos permitem então deslocar até uma velocidade muito mais rápida do que nós tínhamos visto até aqui. A verdade é que estes shards, por assim dizer, limitam-nos um bocadinho. Há quem adore Dragon Riding, há quem deteste Dragon Riding. Eu acho que no WoW há sempre um bocadinho esta dualidade de coisas que uns gostam e que são capazes das mesmas coisas serem testadas por outros jogadores. Por isso, aquilo que a Blizzard fez neste momento foi então adicionar uma alternativa. Nós agora conseguimos então trocar o nosso flight style em que qualquer uma dos mounts que nós usamos então podem ser usados como antigamente. Como podem ver, as bolinhas não estão aqui. Nós trocámos então e agora já não temos qualquer skill, já não temos qualquer spell. É apenas andar para a frente. Estamos muito limitados em relação à velocidade. Claro que o nosso mount consegue fazer assim, mas também não estamos limitados com as subidas, descidas e não estamos limitados com as charges, o que significa que podemos simplesmente pôr o boneco a andar sozinho e deixá-lo ir. Isto é uma alteração importante a meu ver porque também adiciona para além de, lá está, estes mounts de Dragon Riding poderem ser usados com um flight style normal. A verdade é que outros 464 mounts, ou seja, são muitos, muitos, muitos mounts. A verdade é que estes mounts receberam também um update e agora os mounts normais podem ser utilizados do modo inverso com Dragon Riding. E eu acho isto muito, muito interessante porque basicamente para quem gosta de Dragon Riding em vez de ter apenas aquelas opções que estavam bloqueadas através do Dragon Flight e da expansão e tudo mais, agora sim podemos usar qualquer um dos flying mounts com estas habilidades de Dragon Riding. Como podem ver, isto é um mount normal e as habilidades estão todas cá na mesma. Claro que as animações se calhar não batem tão perfeito como nós víamos nos mounts que foram desenvolvidos mesmo a pensar nisto, mas a verdade é que está bastante competente e mesmo em mounts que são um pouco mais estranhos no seu visual isto acaba por funcionar bem o que significa que está muito, muito bem aplicado e como eu disse são 464 mounts o que prova que é muito trabalho também de animação a ser feito aqui em cima e eu gostei de ver esta novidade a chegar porque é no fundo dar opções aos jogadores e pôr nas mãos dos jogadores a forma como se preferem mover, se preferem mais rápido mas estar limitados a estes cores e a estas habilidades ou se simplesmente preferem andar em frente e não ter que se preocupar com isto. Ao longo dos anos esta ideia dos servidores e dos realms e tudo mais tem sido um bocadinho dissipada. Antigamente nós para jogarmos com alguém tínhamos que estar dentro do mesmo servidor para fazermos grupos tínhamos que estar dentro do mesmo servidor ou seja, isso hoje em dia já não existe e nós podemos encontrar como podem ver aqui por exemplo os jogadores que são de outros servidores e que estão por aqui como nós e que este mundo é partilhado ou seja, os servidores já não são propriamente um impedimento neste momento no World of Warcraft e ainda bem que assim o é mas chegaram algumas alterações que acho que eram bem-vindas tendo em conta que estes realms já são um bocadinho misturados entre si isto faz com que com esta nova atualização possamos então fazer guilds que são cross realm o que é que eu quero dizer com isto eu posso criar uma guild toda a gente que está no outro servidor que não seja o servidor onde eu criei a guild pode então entrar e juntar-se a nós isto eu acho que é muito muito importante principalmente para esta ideia de acessibilidade de querermos juntar os jogadores todos de não criar impedimentos para que seja possível nós jogarmos uns com os outros isto não é assim de agora mas estas guilds chegaram então agora com este prepatch ao World of Warcraft outra coisa interessante é que já conseguimos também ver as nossas personagens de outros servidores que estão por aqui também já não desaparece aqui em cima então para escolher o servidor antigamente isto estava separado íamos a um servidor apareciar a nossa lista de personagens nesse servidor trocávamos e o mesmo aparecia hoje em dia elas estão todas aqui isto já está tudo misturado eu acho que é uma questão boa para a acessibilidade como podem ver esta personagem está no Frost Whisper Realm e esta personagem por exemplo está no Agra Português Realm e elas aparecem as duas na mesma lista isto dá alguma facilidade de acesso também e assim que quisermos entrar ele pede sempre Retrieving Game List e entramos sem qualquer problema independentemente do Realm em que esteja esta personagem outra coisa que chegou e que eu acho que todos nós estávamos de certo modo muito à espera disto é então a quest The War Within que é o início e aquilo que é a explicação e todo o arranque da história para a nova expansão aqui pedem-nos então que encontremos o Tral essa figura mítica do World of Warcraft em Silithus e depois a partir daqui irá-se então desenvolver a quest eu não vos vou spoiler aconselho-vos a todos então a irem até Silithus e experimentar e entrar nesta nesta nova quest e nesta nova fase do World of Warcraft como podem ver este prepatch trouxe imensa coisa nova para o jogo mas eu acho que acima de tudo aquilo que trouxe foi uma aposta por parte da Blizzard e do World of Warcraft na acessibilidade nesta partilha entre personagens na ideia de que um jogador joga com mais do que o meu personagem e facilitar o acesso a isso eu acho que é muito muito importante The War Within está mesmo mesmo aí a chegar sai então no dia 26 de Agosto está mesmo mesmo quase eu conto ver-vos a todos por lá claro não podia deixar de ser e muito obrigado a todos então os que viram este vídeo espero que tenham gostado até ao próximo vídeo bons jogos e divirtam-se tchau 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 tchau